Olá a todos, agora eu vou tentar fazer então a gravação usando o Canvas para falar um pouco sobre a aula que a gente vai ver hoje. Eu vou, como eu fiz um vídeo ontem, tentando fazer esse vídeo usando o PowerPoint e postando no YouTube, ele ficou muito grande, eu vou tentar fazer esse daqui, mas eu vou dividir em mais partes para evitar esse tipo de problema de novo. Então hoje a gente vai lidar com o capítulo 4, na verdade com os itens 4.1 a 4.3. Bom, o capítulo 4 ele trabalha com as equações básicas na forma integral para o volume de controle. Quando a gente pega um problema de mecânica dos fluidos, a gente tem diversas possibilidades para avaliar esse problema. Então a gente pode utilizar análise de volume de controle, ou então análise integral. A análise integral, ela tenta trabalhar com as informações mais globais do esclamento. Então eu quero calcular uma pressão, uma vazão, uma força, então as equações são normalmente escritas na forma integral. Quando a gente quer informações mais detalhadas, quer dizer, quer saber ponto a ponto o que está acontecendo, a distribuição de velocidades no campo, no campo de pressões, muita gente utiliza análise de sistema. Então as equações normalmente estão escritas na forma diferencial. Essas duas análises, elas desenvolvem a solução de equações. Quando a gente não tem condições de resolver essas equações, ou eu tenho até condições, mas o custo vai ser muito alto, né? Por exemplo, eu vou ter que colocar no computador, ele vai gastar muito tempo. A gente pode sempre utilizar a análise experimental. Análise experimental é ir para um laboratório e realizar os experimentos. Então no nosso livro, o capítulo 4 trabalha com a análise de volume de controle, o capítulo 5 e o capítulo 8 trabalham com a análise de sistema e o capítulo 7 trabalham com a análise experimental. Então antes de começar, é importante a gente saber a diferença entre sistema e volume de controle, ou pelo menos relembrar a diferença entre sistema e volume de controle. O sistema, que é também chamado de volume de controle fechado, ele é uma quantidade de massa fixa e definida. Então o exemplo melhor que a gente tem para o sistema é isso daqui, o conjunto cilindro-pistão. Então aqui a gente está vendo a massa contida dentro do conjunto cilindro-pistão. Então imagina que a gente aqueça esse sistema e o que vai acontecer? Se esse pistão for livre para se movimentar, o gás aqui dentro vai se expandir e ele vai passar para essa posição, vai se expandir, vai subir. Então a gente percebeu aqui que as fronteiras, através das fronteiras do sistema, passou calor. Então calor atravessou as fronteiras do sistema. E o sistema realizou um trabalho de movimentação desse pistão. Então calor e trabalho atravessaram as fronteiras do sistema. No entanto, a massa permaneceu sempre constante aqui dentro. E é sempre importante a gente fazer a distinção entre massa fixa e massa definida. Massa fixa significa que o valor da massa é constante. Quer dizer, se eu colocar esse conjunto aqui em cima de um balanço, o valor da massa que eu vou ler vai ser exatamente o valor da massa que eu vou ler depois dele ter se expandido. E isso significa massa fixa. Massa definida quer dizer que as moléculas que existem aqui no instante inicial são exatamente as mesmas moléculas que existem no instante final. Ou seja, a massa é definida, não o transporte de massa através das fronteiras do sistema. Só que quando a gente lida com a mecânica dos fluidos, nem sempre essa abordagem pode ser utilizada. Então se eu tenho um equipamento, a massa vai atravessar as fronteiras desse equipamento. Então eu tenho que trabalhar com a abordagem de volume de controle. As equações têm que ser escritas de uma forma diferente para conseguir representar esse fenômeno. Então a gente utiliza a abordagem de volume de controle, ou volume aberto, ou sistema aberto, desculpa. O que significa o sistema aberto, ou volume de controle? É uma região do espaço sobre a qual a gente tem interesse. Então o exemplo mais comum é um equipamento, no caso aqui tem uma turbina. Então o que está acontecendo na turbina? Na entrada, essa setinha para baixo aqui, o fluido está entrando a alta pressão e alta temperatura. Então é uma turbina vapor, então o vapor está entrando a alta pressão e alta temperatura. Quando ele entra nesse equipamento, ele vai encontrar as fases da turbina. E aí ele vai realizar um movimento de bater nessas fases, vai fazer com que ela se movimente. Esse movimento vai gerar esse eixo aqui e vai realizar o trabalho. E aí ele pode, por exemplo, estar acoplado a um gerador elétrico e gerar um trabalho elétrico. E quando o fluido perdeu energia nessas fases, ele vai deixar o equipamento, essa setinha para baixo aqui, a baixa pressão e baixa temperatura. Então aí nesse processo, o que acontece? Teve o atrito, as fases da turbina, e aí o atrito é a perda de energia na forma de calor. Então o calor foi perdido. Então o que a gente observa aqui? O trabalho atravessou as fronteiras, calor atravessou as fronteiras e a massa também atravessou as fronteiras. Então quando a gente tem um problema em que a massa também atravessa as fronteiras, a gente lida com o volume de controle. O importante é que é uma definição, o que é volume de controle, o que é superfície de controle. Então o volume de controle é a região do espaço. A superfície de controle é a superfície que envolve o volume de controle. Bom, o item 4.1, ele trabalha com as leis básicas para um sistema. O título do capítulo é As equações de conservação escritas para um volume de controle. Mas o item 4.1 apresenta as equações básicas para um sistema. Por que ele faz isso? Porque, de uma maneira geral, as leis da mecânica são escritas para um sistema. Se eu virar para vocês e falarem assim, qual que é a equação da segunda lei de Newton? Todo mundo vai falar que o somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Só que quando a gente fala que o somatório das forças é massa vezes aceleração, a massa já está sendo assumida constante. É um número, é um valor. Então assume-se que é escrita por um sistema. E assim para as outras equações, porque a gente está mais habituado a lidar com problemas envolvendo sistemas. E como é que a gente vai fazer para obter as equações para um volume de controle a partir daí? A gente vai aplicar um teorema matemático para, conhecendo as equações da formulação de sistema, passar essas equações para a formulação de volume de controle. É isso que a gente vai fazer agora. Mas igual eu falei, vou continuar no próximo vídeo para avaliar a questão do tamanho do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.